Olá, meus amigos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a vida de todos vocês. Um forte abraço, meus irmãos, amigos queridos. Nós estamos aqui hoje trazendo para vocês aquilo que foi ministrado ontem no programa Ajuda do Alto. Tivemos muitas interferências, oscilações na internet e o programa ficou com muitas falhas. E por isso nós estamos trazendo para vocês a mensagem, a ministração da palavra e também o louvor edificante que aconteceu ontem. A ministração foi feita pelo pastor Nathaniel Araújo e o tema da mensagem foi auto-sabotagem, tipos, consequências e soluções. Amados, foi uma mensagem maravilhosa, uma mensagem que falou profundamente ao nosso coração. E ela foi apenas a primeira parte do conteúdo que Deus tem para nos transmitir. E por isso eu quero trazer para você agora nesse vídeo e também a ministração do louvor pela Marlene Vazquez, uma cantora maravilhosa, mulher de Deus, também que fez uma ministração linda. E eu quero edificar a sua vida, abençoar a sua vida, tanto com essa palavra quanto com o louvor. Receba, portanto, aí e na próxima semana, em nome de Jesus Cristo, essas interferências não vão mais acontecer. Nós acreditamos, estamos tomando providência para resolver tudo isso. Está certo? Então receba aí a palavra e o louvor que foram colocados em função de Deus, para Deus e para você também. Seja muito abençoado. Um forte abraço e fique na paz. Amém. Assim como a noite aguarda o sol Como a brisa sonha um dia a soprar Como a terra seca espera chuva Como o rio lanceia pelo mar Eu desejo tanto ver o dia chegar O dia da vitória em que virá meu salvador Se Jesus Cristo, o Senhor Irá nas nuvens para me levar Se tornar a verdade Tudo o que sempre sonhei Tristezas eu não mais terei E toda lágrima do meu olhar Ele me enxugará Traços levantados livres do mal Igualdade e justiça haverá Já não mais haverá Já não mais haverá morte ou guerra Novo céu e uma nova terra Eu desejo tanto ver o dia chegar O dia da vitória em que virá meu salvador Se Jesus Cristo, o Senhor Sim, Jesus Cristo, o Senhor Virá nas nuvens para me levar Se tornar a verdade Tudo o que sempre sonhei Tristezas eu não mais terei E toda lágrima do meu olhar Ele me enxugará Graça, paz, saúde, felicidade, harmonia E bem na sua vida e na vida de todos os que nos ouvem Nos assistem agora Gratidão a minha por estar mais uma vez aqui No programa Ajuda do Alto E espero em Deus a minha oração É que de fato você receba Essa ajuda em Deus a cada momento E dos seus irmãos também De cada um de nós Que partilha os mesmos desafios que você Eu vou ler o texto de hoje Isaías capítulo 3, versículo 9 A última parte do versículo Quando Isaías diz assim Ai da sua alma Porque fazem o mal a si mesmos Vou repetir Ai da sua alma Porque fazem o mal a si mesmos O que o profeta Isaías Que viveu cerca de 700 anos antes de Cristo Que ele vem nos dizer É que em muitas circunstâncias O próprio ser humano Causa mal a si mesmo Isso daí está muito claro Há um termo bastante atual Que chama isso de Auto-sabotagem De fato É possível que a própria pessoa Seja responsável Diretamente ou indiretamente Pelos seus fracassos E sabotagem Daí auto-sabotagem Eu gostaria de meditar com vocês Nesse momento Sobre Essa auto-sabotagem Tipos, consequências E soluções O que a gente percebe Quando a palavra de Deus Fala em Ai da sua alma Porque causam mal a si mesmos Ela relata um estado de alma E de fato Busca uma solução Para que a pessoa não Esteja naquele seu momento De escravidão Porque de fato Isso é muito negativo Isso lembra também Por exemplo O que disse O poeta português Lusitano Luiz de Camões Num dos seus poemas Chamado Tenho-me persuadido E Camões diz assim Anda tão unido O meu tormento comigo Que eu mesmo Sou o meu perigo Na auto-sabotagem é assim Você passa a ser O seu próprio perigo Então Essa auto-sabotagem A gente vai Meditar um pouquinho hoje A respeito De auto-sabotagem De origem psicológica Geralmente ela o é De origem psicológica E ela pode ser Consciente Pode ser inconsciente Muitas vezes A maneira inconsciente De auto-sabotagem Ela talvez seja A mais comum Isso implica A auto-sabotagem Geralmente Em comportamentos negativos Sentimentos ligados A fracasso E às vezes até A desejo de existência Inclusive de existência Da própria vida Quando na verdade A pessoa não precisa Chegar a esse extremo Ela precisa Colocar a sua vida Novamente No rumo Nos objetivos Em fé Em esperança Entregar-se Ao próprio Senhor E seguir Os seus propósitos Então via de regra Uma das características Por exemplo Da auto-sabotagem É a inconstância Pessoas que começam A fazer coisas E nunca terminam Pode ser o próprio medo Medo de tudo Sentimento de medo É até comum É natural Mas ele pode se tornar Um auto-sabotagem Na medida em que Ele é excessivo Ou paralisante Você deixa de ir atrás Do seu objetivo de vida Daquilo que é o plano de Deus Para a sua vida Por medo de enfrentar De ir adiante Por uma circunstância Ou por outra Uma outra característica Pode ser a negação Quando você nega As circunstâncias Quando você nega A realidade Ou quando você Inclusive Se vitimiza Pessoas que Geralmente Justificam Se vitimizando Ah Porque só acontece Comigo Ah Porque foi assim Porque comigo Porque que não Com o outro Isso não é legal Saia disso Ou Quando as pessoas Também começam A se culpar muito É claro Todo mundo erra Mas veja só Para todo erro Tem perdão E aí Quando você começa A se culpar A sua culpabilidade Ela pode neutralizar Paralisar você totalmente Perdoe-se a si mesmo Perdoe aos outros Peça perdão Aos outros A si A Deus E a quem quer que seja E volte sua vida Para o caminho Ou a procrastinação É outra característica Quando você Sempre vai deixando Para amanhã Para depois Para depois Tudo isso são Características De auto-sabotagem Daqueles que são Os planos Os seus planos Para si Como a palavra diz Que o coração do homem Pode fazer plano Mas a resposta certa Dos lábios Vem de Deus Dos lábios de Deus Vem a resposta certa Então Nessa circunstância De seus planos É uma resposta Às vezes o tempo de Deus Não é o nosso Você se encontra Nessa auto-sabotagem E nem percebe Isso aconteceu Com muitas pessoas Inclusive daquelas Que a gente admira Na Bíblia Como heróis da fé A gente pode citar Vários servos de Deus Que viveram isso Na sua pele Por exemplo Elias O profeta Elias O grande profeta Elias Admirado Por seus feitos E sua fé Ele viveu Um momento De auto-sabotagem Mas como? Sim Primeira reis Capítulo 19 Mostra que depois Que Elias fez Um portento Ou uma coisa Extraordinária Em relação A aqueles desafios Lá com Jezabel Os profetas de Jezabel E Jezabel ameaça Elias E Elias Passa a ter medo E desse medo Ele foge E ele caminha Por 40 dias Aquela coisa Que seria O instituto De auto-preservação Mas em uma circunstância Elias pede Até a Deus que o mate Ele esperava que Deus o matasse Por que? Medo, fuga Inclusive a solidão Interessante é que Elias Quando ele vai caminhando 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 E a narrativa bíblica Diz que Deus manda Que um corvo O sustente com o pão E ele vai caminhando Com a força daquele pão E aí ele caminha 40 dias E ele se esconde Numa espécie de gruta E de caverna Veja só Ele busca a solidão E aí lá Quando Deus aparece a ele E Deus pergunta O que você está fazendo aqui Como se Deus não soubesse Claro Deus queria que Ele reconhecesse O seu auto-flagelo O seu auto-enclausuramento Naquela caverna Justa de 40 dias E aí ele vai e diz Eu tive medo E por isso eu fugi Veja só Mesmo que você tenha Uma atitude agora De auto-sabotagem Igual Elias também o fez Perceba que isso Pode ser passageiro E deve ser passageiro Faça como Elias Que naquele momento De reconhecimento Ele vai e volta Porque o próprio Deus Diz a ele Olha Elias você não está só Elias disse Olha Me vi sozinho E fugi Ele disse Não Tem sete mil Pessoas lá Das que não dobraram Os seus joelhos A baal E você Volte lá E cumpra a sua missão Há outras pessoas Também na Bíblia Que passaram por esse Momento psicológico De depressão De enclausuramento Jonas foi um outro Quando a palavra diz O próprio Deus Ordena a Jonas Que ele pregasse Os genivitas E Jonas não gostava Dos genivitas Porque os genivitas Castigavam muito Faziam guerra Perseguiam Matavam Os próprios Israelitas E Jonas não gostava Porque eles eram cruéis Com o povo Israelita E Deus vai De Jonas Vai lá pregar Para esse povo Quando na verdade Jonas queria Que caísse fogo No céu Jonas até Tentou fugir E é isso que acontece Quando a palavra diz Que ele foi pegar Um navio E pegou um navio Para o caminho Contrário Diametralmente oposto Aquele que seria O caminho de Nini Ele pega o navio E tenta fugir Do foco Da vontade de Deus E do plano E ele entra Naquele navio E vai lá Para o purão Para a parte Mais profunda E isolada E lá Jonas dorme Dorme Se escondendo Como se se escondesse E aí vem uma tormenta Sobre aquele navio E as pessoas Começam a lançar A sorte Para saber Quem é Quem recaia o mal Daquela tormenta E eles descobrem Que Jonas Ele estava fugindo Da vontade de Deus E eles jogam Jonas lá Naquele mar E a palavra diz Que um grande peixe Não fala que era baleia Não Um peixe enorme Algum monstro marinho Vai e o pega E o leva lá A Nínive E veja só Que auto sabotagem Aquela de Jonas Quando Jonas chega lá A gente percebe Que Jonas Talvez por raiva Por ira Indignação Com os próprios E essa indignação Se transpôs Para Deus Inclusive Em uma dessas circunstâncias Na vida de Jonas Quando Jonas Vai e prega Na cidade Jonas Esperava que viesse Era fogo do céu Que os Inivitas Não se arrependessem E aí Quando os Inivitas Se arrependem Jonas fica com muita raiva Fica com ira Indignação Pela misericórdia de Deus Então quem sabe O sentimento Que ele tem Enclausurado É auto sabotagem Seja uma raiva Seja uma raiva Uma ira de alguém De uma circunstância De uma pessoa De um grupo de pessoa Ou quem sabe Você lance Essa sua indignação Até contra o próprio Deus Mas perceba Que isso É auto sabotagem Você tem que Abrir mão disso E em fé Buscar um caminho diferente E por fim Eu acho que O exemplo mais trágico De auto sabotagem Ou um dos mais trágicos Que a Bíblia traz Foi do próprio Judas O Iscariotes Por quê? Em razão da sua Usura Do seu apego material Porque a Bíblia diz Que ele cuidava Do dinheiro Dos discípulos Das ofertas E Ou para dar aos pobres Ou para o mantimento Mas ele diz Que Judas Pegava aquele dinheiro Para si E veja só Como ele se auto sabotou Ele acreditava Até que o próprio Jesus Naquele momento Se livraria Dos seus inimigos Ele fazia Uma percepção De Jesus Que não era aquilo Que o próprio Cristo Tinha para ele Ou seja O que Judas Entendia Como diz a palavra Era que Jesus se livraria E o Judas Ficaria Com as trinta Moedas As trinta moedas E aí veja só É uma circunstância Na qual a gente A gente Dá uma chave De braço Em Deus Como se a gente Torcesse Para que Deus Fizesse a nossa vontade Ou fosse E nós não fôssemos Servos Mas o que que acontece Nessa circunstância Jesus se auto sabotou E chegou O que chegou Não é infelizmente Porque não se arrependeu Teve remorso Mas não se arrependeu E a história Terminou da maneira Mais trágica possível Mas como sair disso Para sair disso Eu lhe diria Primeiramente É fé Veja só Conheça A si mesmo Como inclusive Diz o filósofo Conhece-te a si mesmo Mas acima de tudo O exercício de conhecimento E do Deus Que você serve E do Deus Que tem potencial Mas também peça ajuda Se você se encontra Num momento de letargia Se você se trancou Se a vida não segue Se você está Naquela de vitimização Naquela inércia Entenda que Como diz a palavra Diga o fraco Eu sou forte Como disse O próprio Deus Por exemplo A Josué E veja só A circunstância Quando eles Atravessaram Ali para tomar posse Da terra da promessa Ou um pouco antes Quando vão Doze espias Dez deles Se auto sabotaram E tentaram sabotar A missão Mas dois Apenas Disseram não A gente é capaz De ir lá E tomar posse Daquela terra Josué e Caleb E quando Josué Recebe de Deus A missão final Na hora De tomar A terra Da promessa A posse Das promessas O que Deus diz A Josué Seja forte E corajoso E corajoso Não temas Nem te espantes Porque o Senhor Teu Deus É contigo Por onde quer que andares Amém Muito obrigado Tchau 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 Tchau